Original é o que cria, não aquele que copia Original é o que cria, não aquele que copia Tranquilo, é nóis Original é nóis Original é o que cria, não aquele que copia Original é o que cria, não aquele que copia Original é o que cria, não aquele que copia Tranquilo, é nóis Original é o que cria, não aquele que copia Original é o que cria, não aquele que copia Tranquilo É nóis Original é o que cria, não aquele que copia Tranquilo, é nóis Original é nóis Original é nóis Original é nóis Original é nóis Pé, 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 pé